Oi gente, tudo bom com vocês? Quanto tempo, espero que sim. Desculpa pelo sumiço, na correria do final do ano com o meu esposo ele toca, né? Então ele tem ensaio, cantata, enfim. Então é difícil de estar gravando porque ele acredita nos vídeos, mas aqui estou eu. Estou indo em três lojas, separar três looks pra vocês, bem bacana. Então, antes de começar, antes de você assistir um vídeo, já compartilha aí, curte aí. E fiquem atentos que ano que vem tem altas novidades pra vocês. E é isso aí, então vamos lá. O primeiro look eu peguei em um body branco com um corte V e o valor dele é R$ 89,90. Peguei essa saia com um detalhe dourado, eu achei um arraso com esse detalhe na barra e o valor dele é R$ 159,90. Ficaria legal colocar uma sandália dourada pra você arrasar nessas festividades de final do ano. O segundo look eu peguei esse cropped branco, o valor dele é R$ 79,90. Peguei essa saia midi florida que está super em alta nesse verão e o valor dela é R$ 159,90. Uma dica legal, colocar uma sandália amarela que é a tendência desse verão. O terceiro look eu peguei esse macacão branco com esse cintinho pra dar o detalhe no macacão pra ficar ainda mais estiloso. O valor dele é R$ 19,90. A minha dica pra vocês é colocar um escapão vermelho ou até mesmo uma sandália pra ficar com o look ainda mais perfeito. Gente, espera lá. Antes de acabar o vídeo, só contando pra vocês, eu falei no começo do vídeo que eu ia separar 3 looks em 3 lojas diferentes. Mas como eu fui primeiro lá na loja Renner e os looks estavam lindíssimos lá pra vocês arrasaram no ano, eu achei melhor gravar lá mesmo, tá? Mas fiquem atentos que logo estarei postando mais vídeos em outras lojas diferentes, tá? E um beijo e até o próximo vídeo.